Em brasa do no baile era de manhã Ela me achou e eu já tava mal Parou do meu lado, bebeu meu copão E no meu ouvido falou o louca Alto tá curtindo o clima, vou passando a goma Queimando o balão, deixa tudo fluir Eu tomo atitude, te chamo pra treta Vamos fuder na onda, vai ser gostosinho Senta, senta, senta que gostosa Faz o que quiser fazer Te boto de quatro, só pra te ouvir gemer Pede com jeitinho que eu boto, não talento Não rebola assim que eu vou acabar gozando dentro Mina vem comigo, mas aqui na rua só podemos ser amigos Nada explanado, nosso lance é no sigilo Só me chama pra fuder Senta que gostosa, faz o que quiser fazer Te boto de quatro, só pra te ouvir gemer Pede com jeitinho que eu boto, não talento Não rebola assim que eu vou acabar gozando dentro Mina vem comigo, mas aqui na rua só podemos ser amigos Nada explanado, nosso lance é no sigilo Só me chama pra fuder depois Embrançado no baile era de manhã Ela me achou e eu já tava mal Parou do meu lado, bebeu meu copão E no meu ouvido falou o local Alto tá curtindo o clima, vou passando a goma Queimando o balão, deixa tudo fluir Eu tomo atitude, te chamo pra treta Vamos fuder na onda, vai ser gostosinho Senta, senta, senta que gostosa Faz o que quiser fazer Te boto de quatro, só pra te ouvir gemer Pede com jeitinho que eu boto, não talento Não rebola assim que eu vou acabar gozando dentro Mina vem comigo, mas aqui na rua só podemos ser amigos Nada explanado, nosso lance é no sigilo Só me chama pra fuder depois Senta que gostosa, faz o que quiser fazer Te boto de quatro, só pra te ouvir gemer Pede com jeitinho que eu boto, não talento Não rebola assim que eu vou acabar gozando dentro Mina vem comigo, mas aqui na rua só podemos ser amigos Nada explanado, nosso lance é no sigilo Só me chama pra fuder depois Dois 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 Dois